De repente, o silêncio é imenso Ele inventa escusas, pega o primeiro trem Ele quer saber porquê, talvez algo aconteceu Talvez precise de mim Ela não te quer, ela te enganou Em cada avião no ar, em cada navio no mar Sempre há alguém que vai pra alguém, alguém Alguém que vende alguém Alguém que foi pra alguém e volta envergonhado pra outro alguém Ele não te quer, ela te enganou E ainda depois tu vês que essa gente passa cantando Tirando força de todas a parte a dor A primeira vez que o coração doeu Eu chorei, chorei, chorei Agora quando o coração me doeu La, 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 la... La, 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 la... A menina chora, é o seu primeiro amor TodA ela era uma flor Ele, ele uma petala, ele roubo, Poi com tanto amore la giz mais, Porque ele não está aqui. Ele não cê, ele cê não. Ele não cê, ele cê não. E ainda depois que tu vês que essa gente passa cantando, Tirando forças de toda essa parta dor, A primeira vez que o coração doeu, Eu chorei, chorei, chorei. Agora quando o coração me dói, A segunda vez que o coração doeu, Eu chorei, chorei, chorei. Agora quando o coração me dói, A terceira vez que o coração doeu, Agora quando o coração me dói, E ainda depois que tu vês que essa gente passa cantando, E ainda depois que tu vês que essa gente passa cantando, Tirando forças de toda essa parta dor, A primeira vez que o coração doeu, Eu chorei, chorei, chorei. Tchau, tchau!